E as dezenas sorteadas de hoje no concurso 2136 da Lotofácil foram 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 24 e dezena 25 com oferecimento do golinho d'água, hein? Olha só que demais, pessoal! Ó, já começamos com o resultado aí na tela, hein? Muita gratidão! E se é a primeira vez que você tá aqui no canal, já se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações, não perde a Lotofácil de vista, estamos juntos nessa caminhada aí em direção aos grandes prêmios. Viu esse resultado aí? Agora a gente vai entender as estatísticas que tiveram nele, tá? Então fica aqui no canal, que ó, tem muita coisa bacana ainda nesse vídeo aqui, tá bom? Você que já é inscrito, que já é parceiro, parceira da Lotofácil, muita gratidão! Então, estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada aí, hein? Toca aí! E vamos pra cima, né, gente? Ó, hoje a live aí foi no batidão, até agora há pouco aí participei de uma live como aluno lá do Erlon Labatute, que é um grande consultor de franquias, né, que promove um treinamento do qual sou aluno ali. E é muito bacana, tava participando lá e teve muita reflexão legal. Então, quem quer conhecer o outro trabalho que a gente faz, que é NSX Franquias, é só procurar lá no Instagram, tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos colocar análise na tela do computador agora? Só não esquece o seguinte, deixa o like agora, que você vai, quando você for conferir suas apostas, vai ter prêmio. Se você já conferiu as apostas do último concurso, o dia amanhã vai ter prêmio, hein? Beleza? Então vamos lá, gente, olha só. Resultado de hoje, Lotofácil 2136, abertura de ciclo. Deixa eu colocar os 15 concursos na tela aqui, ó, tem gente que gosta, que gosta de acompanhar. Nesses 15 concursos, nós tivemos o último ciclo, que foi o 451, houveram oito, vou tomar minha cadeira aqui, oito concursos, né, no ciclo 451, que agora abriu o ciclo 452. Acredito que vai fechar na média, hein? Quatro, cinco concursos ali. A gente vai acompanhando. Aqui na tela nós temos as dezenas sorteadas, até vou ver o pessoal do Telegram. Quem não conhece o Telegram, entra lá, deixa eu ver se o pessoal já votou aqui. Olha só, tá 53, tá achando que vai acumular, o pessoal é crente do que acumula, hein? Dá uma olhada, vamos ver se aparece... Vou colocar o dedo aqui. Ali tem o voto, ó. 54 a 35, hein? Se você quer votar também, participa lá da nossa comunidade do Telegram, beleza? E o que você acha? Acumula ou sai? Coloca aqui pra gente. Deixa eu ver aqui na tela. E vamos pra análise. Deixa eu ver aqui na tela se já atualizou o sistema da caixa, mas é difícil, né? Ainda não, vamos lá. Ah, e aqui as dezenas de ciclo importantes. Gente, olha pra mim aqui. Eps, para de olhar pra lá, olha aqui. Dessas dezenas, 10, que tem agora na abertura de ciclo, normalmente, e por causa da estatística, por causa da matemática do jogo, sairão entre 5 a 7 dezenas, tá? 5, 6 ou 7. Sendo que 6 é a principal ocorrência. Por isso que é muito importante olhar e analisar. E desse grupo de dezenas que eu vou te mostrar, você escolhe 6 números, tá? Escolhe 6 que é a longo prazo, a média e a longo prazo, você vai acertar mais vezes, mais dezenas, tá bom? Deixa eu colocar aqui na tela de novo. E tem aqui, ó. Dezena 1, 5, 8, dezena 11, 12, 15, 17, 21, 22 e 23. Escolhe 6 desses números pra colocar nas suas apostas de amanhã, tá bom? Vai fazer lá o esquema 7x7, que é um sucesso, explosão de prêmios aí no país. Vai fazer o esquema 7x7? Escolhe aí pra colocar, ó, pelo menos 4 números daqui, tá? Coloca 4 ou 5, tá? 4 ou 5 destes números aqui, beleza? E pra quem já faz as escolhas aí, coloca como que você escolhe as dezenas pra você colocar no teu 7x7. Coloca aí pro pessoal ter uma noção, os menos experientes, aprenderem com aqueles que usam há mais tempo os esquemas, tá? Coloca aí pra gente. Vamos lá, pessoal. Na sequência, nós tivemos o resultado de 9 números pares. Olha só, tava aqui, ó. 9 pares entre as tendências que ainda se mantém de 8 e 10 números. Que coisa, né? Agora vai ficar na tendência 7 e 9 números pares e sai da tendência 6 números pares. Aí ficou desse jeito aqui, ó. Aqui, ó, em amarelinho são 7 números pares, em amarelinho são 9 números pares, tendência intermediária. Tendências fortes pra você fazer bons jogos e deixar eles fixados aí, ó. 8 e 10 números pares, tá bom? Então, fechado? Vamos lá, gente. Descendo aqui, 9 números repetidos. Tava na classe amarela, fica na classe amarela, porque amarela é a cor que havia aparecido pra nós. E agora ele tá na classe amarela, indicando aí possibilidade do próximo concurso, com um percentual e uma probabilidade de repetir de 66,67%, levando em consideração o histórico de repetições dessa condição de jogo, tá? É baseada na repetição de jogos, não é matematicamente a condição natural dela, que é de 32,15%. Beleza? É confuso, mas cola com a gente que o tempo você vai aprendendo. Vamos lá. Agora, ó, nós temos 8 repetidas em classe verde também. Tudo pode acontecer, ó, que margem ampla. Quando fica muito amplo assim, ó, não faça filtro de números repetidos, tá bom? Porque já não vai... Só se você precisa reduzir muito as suas apostas, precisa de condições exclusivas, aí você aplica filtros agressivos. Mas, como não... Talvez não seja condição, não precisa aplicar filtro de repetidas pro próximo concurso. Porque nós temos, ó, de 7 a 11 números, todos em tendência, tá? 9 na intermediária, mas ela do jogo é a principal. Então, não é um bom filtro pra amanhã. Moldura. Foram 9 dezenas e no centro, consequentemente, 6 números ali, né? Tudo pode acontecer, tudo faz parte. Vamos conferir esse resultado aqui. Dezena 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25. É isso mesmo. Então, tudo pode acontecer. A gente aí mantém 10 dezenas na moldura como tendência principal, seguido por 9 números na moldura como uma sequência intermediária, né? Uma tendência intermediária. Entendeu? Maravilha, gente. Descendo, números primos vieram 5. Tá aqui dentro das principais ocorrências, né? Tava na classe amarela, fica na classe amarela, se mantém na classe amarela, porque amarela que apareceu pra nós. Agora a gente fica com 4 e 7 números primos na tendência mais forte, seguido aí por 5 números primos. A tendência, pessoal, olha só. 7 números primos não acontecem a 36 concursos. É a principal tendência, que é a principal oportunidade com os números primos, tá? Então, mantém aí altos números primos. E quem tá usando o esquema lá, super primos, excelente, tá? É uma boa condição pra manter no jogo. Jogar nos primos, olha aqui. Escolher uma condição de jogo. Criar as suas apostas e colocar ela para concorrer a vários concursos é quando você joga estrategicamente, tá? A sorte a gente já espera de qualquer maneira. Já faz parte do jogo. Mas assim, como nós temos aí a condição de 7 primos bem atrasada, você criar as suas apostas, colocar esses 7 números primos e fixar ali por vários concursos é uma boa jogada estratégica aí, que faz pessoas ganharem prêmios altos nas loterias, tá? Não se incomode pelas perdas. Se incomode, busque o acerto dos 15 pontos. Beleza? Então fica essa dica ali, tá? Eu tenho vários joguinhos ali com 7 primos por vários concursos, tá? É uma boa aí e fica bacana mesmo pra usar. Então é isso. Nós tivemos Fibonacci, né? Foram 3 números. Tava aqui, não tava indicando pra nós. Tava indicando 1, 4, 1. 5 ou 6 números Fibonacci com as tendências mais fortes, hein? Agora entrou aqui 3 números Fibonacci, vai ficar na classe amarela. Saiu fora ali 7 Fibonacci. Então a gente tem a tendência de 1, 5 e 6 números Fibonacci, assinatura de Deus. Algumas pessoas haviam respondido que a gente fez alguns vídeos atrás de tarefa de casa. E na tendência intermediária, 3 números Fibonacci, tá bom? Vamos lá, gente. Múltiplos de 3 vieram 5. Tava na classe amarela, fica na classe amarela, porque amarela que chama pra nós, amarela de atenção e atenção tá no jogo, tá? Então a gente vai manter 5 números múltiplos de 3 na tendência amarela, mas as mais fortes agora estão com 3, 4, 6 e 8 múltiplos de 3. Que legal, né? Demais, pessoal. E olha só, deixa eu falar aqui. Eu vou falar sobre o Bolão Grátis. Cadê aqui, ó? Olha o e-mail que eu recebi aqui. Adriano, entramos em contato para informar que iniciamos neste momento a migração da sua conta. Uh! Não é conta de banco não, gente. É conta de hospedagem do sistema da Lota Mais Fácil. Precisamos do seu apoio para que não ocorram erros durante a migração, certo? Solicitamos que você não efetue nenhuma modificação em sua conta. Publicações no site, troca de senha, utilização do FTP, atualização do banco de dados, até o nosso próximo contato. Não temos como informar o prazo para finalizar o processo de migração, pois ele depende de vários itens que não temos como mensurar. Mas não se preocupe, assim que a migração for finalizada, responderemos esse chamado. Que demais, pessoal! Quem faz parte da nossa comunidade lá no Telegram, recebe o link do Bolão Grátis e cai o site. Isso vai acabar. Vai acabar! O Bolão Grátis vai acontecer! Ó, a meta é todo dia. Até arrepiou. Arrepiou mesmo. Vê se consegue ver aí. Dá pra ver? Não sei se foca, né, gente? Olha só. Mas arrepiei aqui. Porque é uma meta, é um objetivo nosso. A gente quer contribuir, quer estar ali, ó, ativamente, sabe? Quanto a gente não se sentir satisfeito em contribuir com a comunidade de apostadores, a gente não para. Podem atacar pedra, podem vir aqui xingar, podem falar o que quiser. A gente faz coisa de graça, tem muita qualidade. A gente vende também, a gente vende Bolão. A comunidade, a gente, ó, não tem contra vender. A gente só é contra mentira, mentira, mentira. Só contra isso. Mas, ó, a gente vai continuar aí. A gente vai continuar aí a contribuir com toda a comunidade. Enquanto for possível. E isso daí, com certeza, com o apoio e o carinho, que tantas mensagens a gente recebe de vários apostadores, não vai ser fácil acabar não, tá bom? Vamos lá, gente. Voltar pra análise. Então, nós temos aqui 3, 4, 6 e 8 números múltiplos de 3 como a principal tendência. A soma foi de 190. Vai ficar aqui na faixa 3. Tá tudo certo. As principais ocorrências. Linha com padrão de 3, 4, 2, 4, 2. Coluna com padrão de 2, 2, 3. 5 e 3, tá? Essas daí são os nossos padrões de linha e de coluna. Coluna cheia, ó. O que a gente sempre fala, linha cheia sempre vem, coluna cheia sempre vem. Sempre tem um indicador ou outro atrasado. E olha só como podia ter acontecido. E veio, né? Coluna aí, estava atrasada alguns concursos. Agora chegou. Coluna... Não, não sei se estava atrasada, gente. Sempre pode acontecer. Até veio ontem, acho que mesmo. Né? Ontem mesmo estava aí com ela cheia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver se eu altero ali. Ontem foi a coluna 3 que estava cheia. Hoje foi essa outra. A 4. Aqui, ó. Vamos conferir as dicas. E fala pra mim, como é que você está? Está feliz? Está contente? Não adianta reclamar de perder no jogo, gente. Isso daí nem... Não pode ser reclamação, porque isso é uma coisa normal, gente. Loteria não foi feita pra muita gente ganhar. Sempre pouquinha, gente. Então, eu estou perguntando a sua vida. Como é que você está na vida? Está bem? Vamos buscar? Gosta do conteúdo? Gosta do momentinho de descontração aqui no nosso vídeo? É sobre isso daí, tá? Das nossas 5 dezenas de falha, acertamos a falha da 11 e falha da 17. Das nossas fixas, olha só, hein? Uhul! Acertamos a 2, acertamos a 3, acertamos a 9, acertamos a 13 e a dezena 14. Acertamos as 5 fixas aí. E mesmo que você tenha substituído de 2 a 4 dezenas, você pode ter feito tranquilamente, encaixado suas 5 fixas também, tá? Porque você pode ter trocado as dezenas que caíram pro jogo. É assim que funciona. E aqui embaixo, de 16 a 21 dezenas, nós tivemos de 11 a 13 acertos, hein? De 11 a 13 acertos. Bacana demais. Vamos tirar tudo isso daqui. Vamos copiar as dicas. Vamos trazer pro painel, vamos colar. E aqui do meu lado, olha só, desse lado de cá nós temos o resultado da Loto Fácil Concurso 2136 e aqui embaixo todos são as linhas dicas pra você se inspirar e montar as suas apostas aí pra Loto Fácil Concurso 2137 que corre nessa quarta-feira, dia 20 de janeiro, hein? Como o tempo voa, olha só, 5 dezenas de falhas, 5 fixas, linha de 16, de 17, de 18, de 19, de 20 e de 21 dezenas aí pra você se inspirar e criar boas apostas, tá? Usa pra inspiração e cria boas apostas. Pega o print. Não travou o vídeo, só tô aqui, ó, indicando ali pra você copiar. E a gente não volta mais pra tela. Agora a gente vem pra cá pra falar que, ó, tem bolão pra Mega Sena amanhã, tá? Chama no WhatsApp, 4198453-4921. Tem bolão pra dupla Sena de Páscoa aberto já. Ó, bolão pra dupla Sena de Páscoa aberto. Bolão pra Quina de São João aberto. Bolão. Loto Fácil da Independência 2021 tá aberto, 50 jogos de 18 dezenas. Não são 50 fechamentos, não. São 50 jogos de 18, tá? São jogos de 18 dezenas. 50 jogos de 18 dezenas. Maravilha! E outras infinidades de oportunidades pra estarmos juntos nos jogos aí, pessoal, de amanhã, tá? Chama a gente no WhatsApp lá, 4198453-4921. E, ó, chegou até aqui, a palavra-chave de hoje é resiliência, tá? Resiliência. Resiliência. É uma palavra que até eu tenho dúvida pra escrever. Então, escreve como você achar que ela fala aí. Resiliência, não tem problema, tá? A gente não tá aqui pra julgar português de ninguém, não. E eu fico na dúvida como é que escreve resiliência. Mas escreve até uma das tatuagens que eu tenho aqui, a palavra é ela. Resiliência é uma questão de nós nos adaptarmos às mudanças, né? Nos adaptarmos com agilidade perante as mudanças. E apostador, pessoas que sonham, empreendedores, você que tem a vontade de crescer no seu emprego, nós precisamos de resiliência pra nos adaptarmos mediante as mudanças, a vontade de crescer e criarmos planos ali, né? E irmos pra cima. Então, por isso que resiliência é uma palavra importante aí pro canal, pra todos nós, pra nossa vida. Hein? Maravilha? É isso, pessoal. Ah, agora funciona assim. Viram? Na metade do vídeo eu falei sobre a questão da nossa plataforma, que a gente tá migrando, vai parar de cair. Bolão grátis vai voltar aí com força total. A gente já testou o melhor fluxo, ó. Vai ficar tinindo. Eu não tenho certeza, eu não tenho dúvida alguma que você vai gostar, tá? E bolão grátis para os membros do canal. Quem é membro aqui, quem patrocina o canal financeiramente, contribui com a gente, coloca o mais fácil pra ajudar a gente a criar os conteúdos aqui, vai ter bolão grátis exclusivo pros membros, tá? E quem é membro vai receber na aba comunidade lá o convite. A gente só tá esperando terminar essa questão de migrar ali o servidor. Beleza, gente? É isso, finalizamos. Lotofaz 2.136 que correu. Muita boa sorte nessa quarta-feira, dia 20 de janeiro, que ó... Ó a sombrinha, né? O sopro da boa sorte aí chega pra todo mundo, pra você que tá assistindo o vídeo, que dê pra ir pra cá um grande prêmio, né? A gente tá junto nessa jornada e seguimos em frente sem parar. Nós aqui não temos o direito de parar porque a gente é um pilar, sabe? A nossa missão é ser pilar de otimismo, positividade e de boa sorte pra todos os apostadores. Você pode parar, pode descansar, não tem problema, mas saiba que a gente vai estar sempre aqui pra ser um pilar pra você, tá bom? Ó, um grande abraço, joga com responsabilidade. Nunca joga com o dinheiro que não tem, joga que são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que prometemos mais oportunidades. Até mais! Tchau! 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 Tchau!